Estamos indo em busca de novas casas da Palemão, diz que fica perto desse pinheiro aqui. Encontramos mais essa casa histórica, abandonada aqui no norte do Paraná. Vamos conversar com o dono para ver se ele autoriza a filmagem. Aqui um pé de carambola. Olhem só. Leva um pouco, seu Pedro. Aqui café. Aqui a florada da carambola. Eu vou levar umas para casa, mas essa fruta aqui é muito perigosa. Se a pessoa tiver qualquer problema nos rins, pode ser fatal. É mais quieto que você ficar. É a estradinha. É a dor aqui. É a dor. E aí? E aí? O que é que ela fez isso aqui? O que é que ela fez isso aqui? Olhem só que cafezal lindo Esse é o famoso café arábica Catuai Não, minto, esse é o arábica Catuai Catuai O tempo passa, nada é real Às vezes as coisas acontecem O futuro distante não nos pertence O que vai chegar será mais um sonho Meu amigo já partiu Como o vento que sopra a mão O que ele quer É mudar o seu modo de ser O futuro distante não nos pertence Quando eu era criança Imaginava O mundo cheio de sonhos e fantasias Agora sou jovem e a realidade Não sei se é fácil de aceitar Confio de gerações Nenhuma solução Mas o vento vem E rouba seus reais Não sei se é fácil de aceitar Não sei se é fácil de aceitar